Pra dar início ao nosso macaquinho, a gente vai utilizar um rolo desse, tá? Ele tem tex 300, 500 metros. Então, a gente vai usar um fio de tex 300, um rolo de 500 metros será o suficiente. A agulha utilizada para esse fio é 1,75. Eu vou utilizar a 1,5, porque meu ponto é folgado. Se você tiver um ponto normal, apertadinho, a 1,75 é a ideal. Então, eu vou passar pra vocês agora o tamanho das palas, tá bom? Das idades. Então, tá aqui o meu caderno de anotações. Eu vou passar pra vocês a tabela, mas também vou deixar na descrição do vídeo, tá bem? Porque, às vezes, as meninas, eu deixo a pena na descrição dos vídeos, aí as meninas me falam que eu não deixei os tamanhos. Elas acabam não reparando, tá? Então, aqui é assim o seguinte. A tabela da pala, de recém-nascido a um mês. Você vai fazer 75 correntinhas e vai virar na terceira, tá? Vamos trabalhar 12 pontos na lateral. Então, vai ser dois grupinhos com 12 pontos. Ficarão 24 pontos nas costas. Trabalharemos oito carreiras. De um a três meses, faremos 84 correntinhas. Viramos na terceira, né? 14 pontos nas laterais, que serão os dois grupinhos de 14 pontos. 28 pontos nas costas. Trabalharemos nove carreiras. De três a seis meses, nós vamos trabalhar 96 correntinhas. Virar na terceira. Vamos fazer dois grupinhos de 16 pontos nas laterais. 32 pontos ficarão para as costas. Trabalharemos dez carreiras. De seis a nove meses, 108 correntinhas. Viraremos na terceira. Aí, nós vamos fazer a divisão. 18 na lateral. 36 pontos nas costas. Trabalharemos 11 carreiras. De nove meses a 12, 120 correntinhas. Viraremos na terceira. Ficarão 20 pontos para cada grupinho ali dos lados. Ficarão 40 pontos nas costas. E trabalharemos 12 carreiras, tá bom? Então, qualquer coisinha, dúvida, volta o vídeo um pouquinho. Mas, mesmo assim, eu vou ver se eu não me esqueço. Vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, tá? Então, aqui eu já iniciei o meu recém-nascido. Eu trabalhei aqui, ó, 75 correntinhas, tá? Eu não mostrei pra vocês porque é desnecessário mostrar como se faz as correntinhas. Trabalhei aqui 75 correntinhas. Virei na terceira. Trabalhei 12 pontos altos. Separei com duas correntes. No ponto seguinte, não no mesmo, no ponto seguinte, fiz o outro grupinho com 12 pontos altos. Separei com duas correntes. No ponto seguinte, já iniciei os 24 pontos das costas. Estão aqui. Dividi novamente com duas correntinhas. No ponto seguinte, trabalhei 12 pontos altos. Separei com duas correntes e, novamente, o grupinho com 12 pontos altos. Deu pra entender, né, pessoal? Então, tá. Aí, aqui, ó, eu vou deixar ele esticadinho aqui pra você ver como ficou. Então, ficou desse jeito. 75 correntinhas. Trabalhado com dois grupinhos de 12 pontos. Separado com duas correntinhas. Eu só separei com duas correntinhas. Não pulei ponto nenhum e nem fiz o mesmo ponto. Foi no ponto seguinte. Trabalhei 24 pontos altos. Pulei com duas correntes. 12 pontos altos. Pulei com duas correntes e 12 pontos altos. Porque essas duas partes de 12 serão a frente. E esse aqui que tem 24 pontos serão as costas. Tá bom? Após ter feito isso, né, a sequência que eu mostrei pra vocês. Cheguei aqui, levantei três correntinhas. E vou voltar trabalhando um ponto alto pra cada ponto da carreira de base que eu tenho aqui. Mas eu vou pegar apenas a laçadinha de trás, tá? Assim, ó. Apenas a laçadinha de trás. Aí, eu vou trabalhar os 12 pontos. Dessa forma. Normalmente, apenas pegando a laçadinha de trás. Cheguei aqui no meu último pontinho. Aí, eu venho aqui dentro. E aqui dentro, eu vou trabalhar dois pontos. Serão aqui os nossos aumentos, ok? Duas correntinhas. Novamente, dois pontinhos. Dessa forma. Aí, eu já volto aqui e continuo trabalhando novamente. Um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Até chegar lá no outro espacinho. Fazer novamente dois pontos dentro, separado com duas correntes. Vou trabalhar os 24. Chegou aqui de novo, vou repetir a mesma coisa. E aqui, vou repetir a mesma coisa. Carreirinha finalizada, tá? Da mesma maneira que fez aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Chegamos nos espaços, trabalhamos dois pontinhos, separado por duas correntes. Chegou aqui no final, vamos virar o trabalho. Vamos subir três correntinhas e vamos voltar novamente. Trabalhando um ponto alto pra cada ponto da carreira. Pegando a laçadinha de trás, tá? Assim. Ó, dessa maneira. Assim. Ó, já tô na terceira carreirinha, né? Cheguei aqui no meu espacinho. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Como nós estamos trabalhando pegando apenas a laçadinha de fora, Aqui a gente pode fazer da mesma maneira, pegar de fora. Eu tenho dois pontos aqui, não é isso? De separação. Eu vou vir no primeiro ponto, vou trabalhar dois pontos. Dois pontos normais aqui dentro. Vou fazer duas correntinhas. Vou na segunda correntinha, porque eu tenho duas correntes de separação aqui, ó. Tá? E vou fazer agora os outros dois pontos dentro da outra correntinha. Aqui. Aí, eu vou seguir normalmente trabalhando aqui por fora. Só temos que prestar atenção pra pegar bem aqui no cantinho, ó. Tá? Pra não pular ponto. Porque senão ele vai dar diferença, vai começar a encolher, ao invés de aumentar. Vai dar diferença. Aí, vem aqui nas argolinhas de fora. Tá vendo? A gente pegando ele nas argolinhas aqui também de fora, Dos dois pontos que tem aqui no meio, ele vai ficar o relevo também aqui nessa argolinha, tá? Aí, a gente vai trabalhar normalmente o restante aqui, ó. Vou fazer mais um pra vocês verem. Porque agora a sequência é apenas essa, até atingir o comprimento desejado. Se for RN, eu acho que são nove carreiras, né? Se eu não me engano. Eu vou voltar lá pra confirmar. Aí, é essa repetição aqui, ó. Durante todas as carreiras, o comprimento da pala. Independente do tamanho da palinha que você tá fazendo. E outra coisa, você pode utilizar essa pala, esse modelo de pala, pra fazer vestido, pra fazer casaco, tá? Do mesmo jeito que tá aqui, do mesmo tamanho. Aí, aqui cheguei no meu último ponto. Aqui, ó, no meu último ponto. Fiz o último ponto. Aqui, eu tenho duas correntinhas. A gente tem que dar uma... É, só prestar atenção que você acha ela aqui. Ó, duas correntinhas. Fiz dois pontos altos nela. Duas correntes de separação. Vou na outra correntinha seguinte e faço mais dois pontos altos juntos. Aí, aqui no cantinho, ó, já tenho a próxima argolinha. Só isso que vocês têm que se aterem, tá? Não pular o ponto, tá bom? Então, gente, a sequência é essa. A gente vai trabalhar aí até a quantidade de carreira necessária. Pra gente poder começar a tecer o corpinho do nosso bode macaquinho, ok? Ó, isso aqui. Não tem mais segredo, tá bom? Então, é isso. Aqui, eu vou trabalhar oito carreiras. Já tenho três. Uma, duas, três. Então, eu vou trabalhar o restante até completar oito. Porque o meu é de RN a um ano, a um mês. Se você estiver fazendo de um a três, você vai fazer agora nove carreiras. Se for de três a seis, você vai trabalhar dez carreiras. Se for de três a nove meses, onze carreiras. Se for de nove meses a doze, doze carreiras. Aí, a gente já volta pra poder fazer o corpinho do macaquinho. Rotei aqui um pouquinho só pra dar uma dica pra vocês, que eu acabei esquecendo. Ó, quando você subir essas três correntinhas, presta atenção pra não pegar aqui, tá? Então, ó, esse aqui, ó, já é daqui. Então, você vai tomar cuidado e vir aqui no segundo. Aqui, ó, no segundo aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente levantou as três correntinhas. Não pode pegar nesse primeiro. Você vai prestar atenção e vir na segunda correntinha que te aparece aqui. Ó, porque esse já está aqui, então, eu já vim na segunda. Aí, vem, volto lá, continuo trabalhando. Tá vendo? Ó, isso aqui. Ele poder ficar aqui alinhado. Se você não prestar atenção e acabar fazendo assim, ó, uma, duas, três correntinhas, né? Aí, se a gente pegar e vir aqui, ó, nessa correntinha aqui, ó, ele vai começar a aumentar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ele já deu uma viradinha pra cá? Então, não é isso. Tá? Então, vamos lá de novo. Ó, vou desmanchei aqui. Aqui eu já tenho um ponto, dois, três. Laço a agulha, venho aqui, ó. Você vai olhar no segundo ponto. Olha no segundo ponto, venha na argolinha do segundo ponto. Tá bom? A primeira não precisa fazer. Porque a primeira já é essas três correntinhas que nós subimos. Só essa dica aí. Então, vamos lá trabalhar até o comprimento que a gente achar que esteja bom. Voltei aqui com as minhas oito carreirinhas finalizadas. Ficou desse jeito. Tá vendo? Então, eu tô trabalhando aqui, vindo pra cá, né? Eu vou trabalhar agora essa carreira, vou fechar ela aqui no terceiro ponto. Um, dois, três. Fechei com ponto baixíssimo. Assim. Como eu tô na carreira par, se eu continuar trabalhando pra cá e pegar a laçadinha de fora, não vai ficar esse relevo aqui. Tá bom? Então, eu vou trabalhar voltando, ou então, eu viro do avesso. Vou virar do avesso, melhor trabalhar, vou virar do avesso. Se você parou numa carreira ímpar, você não precisa. Você pode continuar trabalhando direto. Veja se vocês me entenderam. Então, eu parei aqui numa carreira par, né? Porque a minha são oito carreirinhas que a gente fez aqui. Porque eu tô fazendo o RN. Então, eu emendei aqui, né? Fechei com ponto baixíssimo. Se eu for continuar trabalhando pra cá, ó. Pegando em ponto alto, esse relevo aqui não vai ficar aqui. Porque vai ficar do mesmo lado. Eu vou te mostrar só pra ver, ó. Um, dois, três. Então, vamos supor que eu ia trabalhar, continuar trabalhando aqui, pegando as carreirinhas aqui, ó. Mesmo que eu pegar o ponto alto aqui, ó. Só a laçadinha de fora. Eu tô fazendo só pra vocês entenderem a minha fala, tá bom? Ó, perceberam? Não ficou o relevinho, ó. Não vai ficar o relevinho. Porque eu tô... Eu tava trabalhando inivindo, inivindo. Então, agora eu teria que voltar aqui, né? Do outro lado. Se o seu tamanho que você tá fazendo aqui for o tamanho da carreira de nove, quando chegar aqui, você pode continuar trabalhando assim. Não vai ter problema, porque ela não vai ficar o contrário. Só que eu vou ter que voltar trabalhando pra cá, ó. Eu vou virar aqui e vou trabalhar do avesso, tá? Vou trabalhar do avesso, que é pra poder dar certinho lá os relevinhos. Então, eu fechei aqui. Deixa eu fechar mais direitinho aqui. Já vou até fechar, até pelo lado esquerdo mesmo. Pera aí. Pelo lado do avesso. Já pra não te confundir mais ainda. Então, tá aqui, né? Ó, fechei. Vamos voltar lá. Eu vou fechar aqui, ó, no meu primeiro. Na terceira correntinha. Fechei. Vou dar um nozinho aqui pra ficar bem firme. Então, vou ter que voltar trabalhando pra cá. Ou vou virar do avesso. Mais fácil pra mim virar do avesso. Pra poder continuar a sequência aqui dos nossos gominhos. Então, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas. Aí, eu vou vir aqui, ó. No próximo. Aqui, ó. Aqui vai poder ficar um pontinho a mais. Não tem problema. Esse pontinho a mais vai ficar no meio. Vai servir como um pequeno aumento. Aí, eu venho no próximo. Aí, sim, eu vou trabalhar pegando a argolinha de fora. Se eu desse a sequência do mesmo lado que eu fechei. Por ser... Por eu ter terminado numa carreira par. Ia parar a sequência. Tá? Tá vendo aqui, ó? Agora, vai dar pra fazer os gominhos. Ó, como tá aqui. Tá vendo? Ó, o gominho vai continuar aparecendo. Aí, eu vou continuar aqui até chegar lá no fim... Até chegar lá no... Na junção das mangas. Vamos fazer junto? Então, vamos lá, ó. Junção da manga. Vamos, vamos. Só pra mostrar pra vocês como faz lá a manguinha, tá? Então, tá aqui. Cheguei aqui na junção da manga. Onde a gente vai deixar o espacinho pra manguinha. Então, aqui, nós estávamos trabalhando dois grupinhos com dois pontos, não é isso? Então, agora, eu vou trabalhar apenas um grupinho. Então, é um... Aqui na primeira corrente de separação. Porque aqui tem as duas correntes de separação, não é isso? Um, dois. Ok? Não vou fazer nada aqui. Não vou fazer mais as duas correntinhas de separação, não. Então, eu vou vir aqui nesse daqui, nessa correntinha daqui, ó. Na segunda correntinha. Cadê ela? Tá aqui. E nela, eu vou fazer... Os outros dois pontos. Como se eu estivesse fazendo um lequinho normal. Só que eu vou fazer dois pontos desse lado. E os outros dois pontos, sem fazer carreira de correntinha, eu vou fazer do lado de cá. Então, eu vou pegar aqui a segunda correntinha, e vou fazer os meus outros dois pontos aqui desse lado. Assim, ó. Tá vendo? Dois pontos desse, e dois pontos desse. Como se estivéssemos dando sequência no leque aqui. Então, vai ficar... Essa parte vai ficar pra cima. Eu não trabalhei o grupinho aqui dentro. Porque seria dois, duas correntinhas, dois, não é isso? Pulei direto. Aí, eu dou segmento. Vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. E lá na outra manga, a gente vai fazer da mesma forma. Tá vendo? Vamos trabalhar até chegar lá no outro lado da manguinha. Cheguei aqui do outro lado. Trabalhei meu último ponto. Vou pegar a correntinha daqui e fazer dois pontos aqui dentro. Não vou fazer as duas correntes de separação. Vou apenas laçar a agulha, e vou vir aqui do outro lado, na segunda correntinha, e fazer o outro grupinho com dois. Assim. E vou seguir trabalhando normalmente. Ponto alto sobre cada ponto alto da carreirinha de base. Pera aí, quem enroscou aqui. Ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Tá? Agora, nós vamos trabalhar de maneira circular. Não mais de carreira de vai e vem. Então, tá aqui, ó. Vamos lá, até chegar aqui. Onde a gente vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no meu último pontinho. Vou contar uma, duas. Na terceira, finalizo novamente com um ponto baixo. Então, tá aqui, já a nossa partezinha de cima, totalmente fechadinha. Então, agora, nós, tá vendo o que eu falei aqui, ó, porque que eu tive que voltar a trabalhar do avesso? Pra poder a gente dar continuidade nos gominhos, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar de maneira circular. Como agora tá fechado, a maneira agora vai ser repetição e circular por toda a extensão do nosso trabalho, até chegar no comprimento que a gente queira. Então, eu cheguei aqui, né, finalizei a carreira. Aqui, vou voltar e mostrar pra vocês, ó, carreirinha finalizada. Aí, esse ponto que eu deixei aqui, ó, o primeirinho, eu vou vir nele aqui e vou ignorar esse ponto, tá? Faço um ponto baixo aqui. Aí, aqui do lado dele, eu vou levantar três pontos altos. Um. Dois. E três. Vou pular um, dois, três da carreira de base, no quarto, um ponto baixo. Aí, eu subo mais três correntes. No mesmo espaço, vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Vou pular um, dois, três no quarto, um ponto baixo. Desse jeito. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, vou levantar mais três pontos altos. Dois. E... Três. Vou pular um, dois, três de base, no quarto, um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. E faço mais três pontos altos aqui nesse mesmo espacinho, tá? A sequência é essa. Pulo um, pulo dois, pulo três no quarto. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes pra subir. Volto no mesmo espaço. E vou tecer mais três pontos altos. Vamos fazer isso até chegar aqui no cantinho novamente. É essa repetição. Finalzinho de carreira. Carreirinha finalizada. Aí, eu venho aqui, ó. Deu certinho aqui, tá vendo? Um, dois. Ó. Pulei um, pulei dois, pulei três. E com esse que tá aqui no cantinho, quatro. Venho aqui no pezinho dele e faço um ponto baixíssimo. Aí, aqui, vou dar uma laçadinha. Vou virar o meu trabalho ao contrário. Porque agora, eu vou trabalhar voltando. A gente vai trabalhar da avesso, direito, avesso, direito, tá bom? Porque senão, não vai dar certo. Então, aqui, podemos fazer mais uma correntinha. Ficamos com duas. Você vai vir aqui, ó. Na terceira do grupinho aqui, faz um ponto baixo. Sobe uma, duas, três correntes. Tem uma argola aqui atrás, né? Aí, aqui, você vai fazer três pontos altos. Um, dois e três. Venho lá no terceiro do grupinho seguinte, ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Aí, aqui, ó. Bem do ladinho dele, tem a argolinha. Aqui, eu vou trabalhar três pontos altos. Venho aqui no terceiro ponto baixo. Uma, duas, três correntes pra subir. A argolinha já tá aqui atrás. Aqui, eu vou levantar três pontos altos. Essa carreira é toda nessa repetição aqui, tá? Tô trabalhando agora do lado avesso, porque eu virei o trabalho, né? Ó, terceiro ponto. Ponto baixo. Um, dois, três correntinhas pra subir. A argolinha já está aqui atrás. Vou levantar o meu grupinho de três pontos altos. Então, você vai fazer essa repetição por toda a sua carreira. Então, eu cheguei aqui, né? Finalizei a carreira. Aqui, vou voltar e mostrar pra vocês, ó. Carreirinha finalizada. Aí, esse ponto que eu deixei aqui, ó, o primeirinho. Eu vou vir nele aqui e vou ignorar esse ponto, tá? Faço um ponto baixo aqui. Aí, aqui do lado dele, eu vou levantar três pontos altos. Um, dois e três. Vou pular um, dois, três da carreira de base. No quarto, um ponto baixo. Aí, eu subo mais três correntes. No mesmo espaço, vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou pular um, dois, três no quarto, um ponto baixo. Desse jeito. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, vou levantar mais três pontos altos. Um, dois, dois e três. Vou pular um, dois, três de base. No quarto, um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Volto no mesmo espaço. E faço mais três pontos altos aqui, nesse mesmo espacinho, tá? A sequência é essa. Pulo um, pulo dois, pulo três. No quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes pra subir. Volto no mesmo espaço. E vou tecer mais três pontos altos. Vamos fazer isso até chegar aqui no cantinho novamente. É essa repetição. Finalzinho de carreira. Então, pessoal, ó. Tô aqui com um tantinho mais adiantado. Mas é porque, acho que vocês perceberam. Na hora que eu tava aqui na segunda carreira, tava muito barulho. Eu não tava conseguindo fazer o vídeo, tá? Então, eu adiantei um pouquinho aqui. Mas não se assustem, não, tá? Que a repetição é a mesma. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Faça de conta. Que a gente tava aqui, lá onde nós paramos. Não lembro direito se era na segunda ou na terceira carreira. Mas é a mesma repetição, tá? Então, aqui, ó. Finalizei aqui. Tô no meu último grupinho. Com três pontos altos. Aí, eu venho aqui, ó. No primeiro. E faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo. Viro aqui. Aí, aqui, eu já venho e faço um outro ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Venho na argolinha que ficou aqui, ó. Essas argolinhas que a gente tem aqui, são esses três pontos que a gente sobe quando vai iniciar o ponto. Aí, quando nós viramos ao contrário, ele fica como uma argolinha pra gente, tá? Aí, eu vou vir aqui na argolinha e vou fazer três pontos altos. Dois e três. Vem no terceiro ponto da carreira de baixo, ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Volto aqui na argolinha. Dentro da argolinha, eu irei fazer três pontos altos. Notaram que a repetição é a mesma? Então, é isso daqui, ó. Todo o corpinho do nosso macaquinho vai ser essa repetição aqui, tá? Único, só temos que ficar atento, porque uma carreira a gente vai do direito, uma carreira voltamos do avesso. Uma carreira do direito e uma do avesso. E assim, sucessivamente, até terminar lá, ó. Vem aqui no terceiro pontinho. E ponto baixo, uma, duas, três correntes, volto na argolinha. Três pontos altos. Só isso. Durante toda a carreirinha. Cheguei aqui, ó, de novo no final da carreira. E vou mostrar pra vocês que fecharemos da mesma maneira. Aqui, ó. Vem aqui, no primeiro pontinho que tem aqui embaixo. Fecho com ponto baixíssimo. Pera aí. Aqui no primeiro pontinho. Ponto baixo. Faço mais um ponto baixo aqui. Viro e volto, tá? Aí, volto trabalhando do mesmo jeito. É, quando eu chegar aqui, eu já venho direto no terceiro ponto aqui, né? Aí, subo uma, duas, três. E aqui dentro eu vou trabalhar os pontos normais. Perceberam? Então, tá ficando assim, ó. Ó. Faço um monte de casinha de abelha, né? Bem bonitinho. Então, você vai fazer essa mesma repetição até atingir mais ou menos de 15 a 17 centímetros, contando daqui. Eu não vou falar em quantidade de carreiras, porque dependendo da tensão do ponto, aí pode dar diferença. Então, a gente vai trabalhar com centímetros. A partir daqui, de onde a gente começou a fazer as casinhas de abelha, você vai contar de 15 a 17. Mas aí, eu volto antes pra gente fazer o acabamento, tá bom? Aí, você vai seguir só essa repetição, do jeito que tá aqui, até o final. Aqui. Aí, voltei. E vou continuar trabalhando aqui, trabalhando da mesma forma que eu trabalhei até esse momento. Ó. Uma, duas, três carreiras, argolinha. Três pontos altos. Ok? Então, a gente vai fazer isso aqui até atingir o tamanho desejado. Aí, eu já volto pra gente fazer o fechamento das perninhas. Então, pessoal, ó. Fiz a marcação aqui, ó. Vou desmanchar isso aqui já, já, pra mostrar pra vocês. Então, eu fiz o seguinte. O meu deu números de gominhos pares, tá? Então, eu separei sete pra cá. Ficou um aqui do lado, oito. Daqui pra cá, sete. Ficou um pra cá, oito. Atrás, eu fiz a mesma coisa. Se o seu, por acaso, tiver dado número ímpar, porque vai que você esteja fazendo um tamanho maior, um tamanho menor, não sei. Aí, ao invés de você separar um gominho, você vai separar entre um gominho e outro, tá? Você vai medir certinho pra deixar a mesma quantidade de pontos de um lado e a mesma quantidade de pontos do outro. Entendeu o que eu falei, né? Se for par, dá pra você separar um gominho. Se for número ímpar, você vai ter que trabalhar aqui, ó. Entre um e o outro, tá? Isso que eu fiz aqui. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Vou desmanchar e vou fazer de novo, tá? Ó, eu terminei minha carreira aqui, né? Eu tava desse lado, obviamente, ó. Desse lado. Fiz as marcações, medi. Virei o trabalho. Levantei aqui duas correntinhas. Pra dar a altura de um meio ponto. Tá aqui. Aí, eu vou trabalhar aqui outro meio ponto. Aí, no seguinte também, vou fazer uns quatro ou cinco pontos aqui. Só pra fazer a aberturinha da perna, pra ele não ficar aquela coisinha grudadinha. Quatro pontos. Cinco. Vou vir aqui também, ó. Deu seis pontos. Isso aqui é o suficiente, tá bom? Então, eu trabalhei aqui, ó. Seis pontos nesse motivo aqui. Eu peguei aqui, porque aqui foi a minha divisão, né? Eu separei esse gomo, então, eu tenho que trabalhar ele todo, tá? Aí, eu vou virar o trabalho e vou fazer umas três carreirinhas assim. Dois pontos pra subir, laço a agulha. Venho no próximo, faço outro ponto fechado, todo fechado junto. Laço a agulha, fecho tudo junto, laço, tudo junto, tá? E aqui no cantinho tem um. Laço e vou fazer todos juntos. Vou fazer mais uma, viro o trabalho. Vou fazer dois pontos, duas correntinhas pra subir. Laço, venho aqui, fecho junto, fecho junto. Pessoal, cortei a unha, tô me sentindo nua, tá muito estranho. É, quebrou, eu tive que cortar, aí eu me sinto sem dedo. Incrível, né? Então, aqui, a gente fez errado aqui, volta. Vou voltar aqui no cantinho. Um, dois, pra subir, vou ter que vir aqui, ó. Leite fazendo coisa errada. Três, quatro, cinco. E aqui no cantinho, eu vou pegar uma argolinha aqui, ó. Porque foi as correntinhas que eu subi, tem que ficar com seis pontos, tá? Então, tá assim, ó, seis pontinhos. Aí, agora, eu vou unir isso aqui do lado de lá, tá? Na outra marcação. Então, eu já posso tirar isso daqui. Esse marcador também, gente, foi eu que fiz, improvisei. Porque aqui, onde eu moro, eu não consegui aqueles marcadores, né? Que aparecem por aí, que são tão bonitinhos, mas eu não consegui encontrar. Aí, eu consegui encontrar na papelaria, no bazar, na verdade, de aviamentos, um pacotinho com esses negocinhos aqui, que é de sutiã, tá vendo? Aí, eu vim com estilete e cortei, fiz essa abertura aqui, ó. Fiz essa abertura e fiz um monte de marcador, aqui, ó. Fiz um monte de marcador, do meu jeito aqui, meio doidinho, mas deu certo. Viro o trabalho. Então, eu vou ter que trabalhar aqui, igual tá lá, né? Ó. Então, eu peguei o último ponto que eu trabalhei aqui, não foi, ó? Então, eu venho nele aqui, puxo o meu fio, trago pra cá, trouxe. E aqui, agora, eu vou unir, ó. Aqui, basta unir em ponto baixo. Ó, eu vou unir, pegando a argolinha de lá, com a argolinha de cá, unir. A gente só vai unir, só. Não precisa fazer mais. Então, a quantidade de ponto que eu tenho lá, vou ter que ter aqui, né? Aqui tem um. Unir. E aqui, bem no cantinho, tem outro, ó. Tem que dar seis pontos, tá bom? E vou unir com esse último aqui. Assim. Recapitulando, então. Terminei de unir essa parte. Lembra-se, a gente tava trabalhando com carreiras de vai e vem, direito e esquerdo, né? Então, o que que eu vou ter que fazer? Virar isso aqui, esse trabalho, pra gente voltar trabalhando pra cá. Ó, agora eu vou voltar trabalhando aqui. Ai, soltou. Deixa eu dar um nozinho aqui. Virei o trabalho e vou voltar trabalhando agora do lado do avesso. Pra poder dar certo. Então, aqui eu vou criar um novo grupinho, tá? Ou então, a gente pode vir trabalhando, sempre que chegar aqui, é... Tentar fechar, tá? Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Pessoal, desculpa que eu tô fazendo isso agora junto com vocês, tá? Então, vamos lá. Lacei a agulha, ó. Um pontinho lá onde eu finalizei, dois. Venho nesse espaço e vou criar... Três. São três, né? Que é a altura de um ponto alto. Aí, aqui nesse espaço, eu vou criar um grupinho. Um. Dois. E três. Que são esses grupinhos aqui. Aqui, eu já faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três. Volto no mesmo espaço. Agora, a gente tá aqui no meio da perninha. Um. Dois. Três pontos altos. Certo? Aí, já cheguei aqui no ponto normal, ó. Agora, eu vou pegar normal. Agora, eu não vou ter dificuldade. Porque... Agora, já tá nos meus grupinhos. Só vai ficar um pouco mais apertadinho pra mexer aqui. Levanto uma, duas, três correntes. Olha aqui minha argolinha. Trabalho. Três pontos altos. Olha aqui onde tá o meu terceiro ponto. Pego ele. Subo uma, duas, três. Correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Novamente, minha argolinha. Já me apareceu. Só ficou meio complicadinho esse meinho aqui. Eu só tive que criar um grupinho aqui, né? Então, vamos lá. Dois. Três. Cheguei na minha terceira correntinha. Ponto baixo. Subo três. Laço. Volto aqui dentro. E três pontos altos. Nós vamos fazer isso umas três carreirinhas. É o suficiente. Cheguei aqui, ó. No meu terceiro ponto, como eu tava fazendo lá. Subo três correntes. Cheguei na minha argola. E vou trabalhar aqui dentro. Três pontos altos. Então, agora não tem segredo, né? Porque a gente já chegou na partezinha que a gente tava aqui, ó. Ele vai manter, tá vendo? Vai continuar igual. Aqui, ó. Não houve mudanças. Você vai fazer isso até chegar aqui. Eu já fecho junto contigo. Cheguei no ponto aqui final. Vou continuar normalmente. Cheguei aqui, ó. No terceiro pontinho. Ponto baixo. Ponto baixo. No meu terceiro aqui, ó. De baixo. Ponto baixo. Vou vir aqui no primeiro, aqui no continho. Como a gente tava fazendo lá. E vou finalizar com ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo. Vou virar o trabalho. Que a gente vai continuar trabalhando com carreiras de vai e vem, direito e esquerdo. Ok? Laço a agulha. Já encontrei aqui o meu terceiro ponto. Laço a agulha, nada. Venho aqui no meu terceiro ponto. Já vou fazer um ponto baixo. Vou levantar uma, duas, três correntes. Achei a minha argola. E aqui, eu vou trabalhar três pontos altos. Terceiro ponto. Ponto baixo. Uma, duas, três, pra subir. Achei a minha argola. Opa! Três pontos altos. Então, a sequência é essa, tá? A gente vai continuar a mesma sequência do corpinho. Chegando aqui, você vai finalizar de novo aqui com ponto baixo. E vai voltar trabalhando pelo lado direito. Que agora a gente tá do avesso. Avesso, direito, avesso, direito, tá? Então, é isso aqui, ó. A gente vai fazer apenas mais umas duas ou três carreirinhas. Aí, eu já volto pra gente iniciar a outra perninha. Recapitulando mais um pouquinho. Cheguei aqui no meio das perninhas aqui, ó. Onde tudo começou. Tá aqui o meu terceiro ponto. Tô aqui no último pontinho. Um, dois, três, pra subir. Tá aqui onde seria uma argolinha. Um, dois, e três. Aí, eu venho aqui, nesse início, já fecho com um pontinho baixo. Assim. Nós vamos ficar com um grupinho a mais, tá? Vou fazer o quê? Virar o meu trabalho. Vou fazer uma correntinha. Venho já direto no terceiro ponto. E inicio tudo novamente. Um, dois, três. Achei a minha argola. Agora, já ficou mais fácil, né? Ó. Três. Achei aqui o meu terceiro ponto da carreirinha de baixo. Subo três correntes. Achei a minha argola. E três. Ok? Deu pra entender o que eu fiz aqui, pessoal? Deu, né? Então, o que nós estamos fazendo agora? A gente está fechando a perninha. Aqui, vamos trabalhar a perninha pro perninha. E depois a gente vem e vai fazer o acabamento dessa perninha, tá bom? Então, é isso aqui. Dá sequência aí, por duas ou três carreiras. E também, se você quiser fazer um pouquinho maior, pra ela ficar com uma perninha um pouco mais comprida, Tudo bem, não tem problema. Tá bom.